Fala galera, beleza do vídeo? Hoje estamos aqui de volta com GTA 4 aqui no canal galera E velho, vamos lá fazer mais algumas missõezinhas aqui, a gente já deve estar perto do final do game né galera Agora a gente tem aí um cheat, um cheat entre aspas do game aqui de espistar a polícia né Quem viu o episódio anterior aí sabe do que eu tô falando Galera, já vai deixando aí seu like, já vai se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda velho, muito obrigado pelo apoio aí de todo mundo velho Que tá me ajudando a compartilhar aqui os vídeos do canal E mano, tô perdidaço aqui pra chegar nas missões aqui do Phil mano Como é que eu chego ali cara, tá louco mano, não consigo chegar lá de jeito nenhum Aí ó, pronto, chegou, abre pra nós, abre pra nós, boa Vamos lá então galera, mais uma missãozinha aqui Vamos ver como é que vai desenrolar isso daqui agora né O jogo aqui é maior do que o GTA V velho, tava lembrando disso não O GTA V são só 69 missões, pelo que eu me lembre né Mas vambora Viver e morrer em Alderney Vamos ver o que que é isso Sim, ok, eu vejo você depois, dê-me um telefone Ei Isso não é o que parece Ok, não é assim Não é assim, vamos conversar Então, vamos conversar Então, vamos todos os favoritos e mantenha quieto Claro Mas, Phil, não quero dizer que não me importe adivinante, mas Talvez eu preciso de ajuda Talvez eu posso te dar uma vez Talvez eu posso te dar uma vez O que você quer dizer? Ah, eu quero dizer Um... Eu preciso saber algo sobre alguém Talvez você possa me ajudar Talvez você possa me ajudar Você está me machucando? Não! Eu estou pedindo por um favor Por que você acha que eu coloquei na linha para você? Porque eu preciso de ajuda com algo Você sabe Desde que você não parece que você está cheio de droga Como eu posso dizer não? Enough of this chit chat Come on, let's go Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Que carro? Vou pegar o carro dele Que está mais novinho Nossa, está uma bosta, né, galera Nós vamos lá para a velha mansão Nós vamos lá para onde fica o seu... Não, RS, né Quem viu aí os ítios passados Aqui tem um carro secreto lá Abre pra nós, Phil Aí, ó Abriu rápido Nossa, esse portão é um absurdo Quero um portão desse na minha casa, velho Tá louco Se nada disso está acontecendo, então... Nós estamos bem Sim, você está louco Louca tudo o que você quer Do que parece Depois que acabar aqui Eu vou comer alguma coisa aí no burger shot Que eu estou precisando O coletão também não está lá Daquelas coisas, né O colete e a vida está praticamente na metade dos dois Então é como se eu estivesse com a vida cheia sem colete A mesma coisa Vamos lá A velha mansão está aqui Deve acontecer alguma bosta aqui, né Nossa, achei que ia se explodir, na moral Aqui você está Aqui você está Franky, você está mantendo seus olhos abertos aqui? Você viu alguém que está passando? Eu não vi uma alma, cara É uma casa esposa É uma casa esposa Não diga Os ventos estão nos assistindo toda a hora Niko, venha naquele carro e siga-me Desculpe com os ventos Caramba, ventos Isso vai levar para você Você está estúpido? Você não sabe que são os 50 Fernandes assistindo esses caras? Eu achei que o Phil estava apenas paranoide Dê-me uma bota, cara Eu tenho um monte de minuto, você sabe? Eu não tive muito tempo para escolar isso Minha mãe está quase a caixa Mas nós vamos despistar a polícia, como assim dizendo que ela está na nossa frente, não entendendo mais nada. Nossa ali mano, olha o cara. O cara ali velho, tá louco que os caras da polícia são muito ruim no piloto, tá louco. Péssimos. Vamos lá, estamos quase despistados mano, ele foi pra de frente com o policial aqui ó. É muito de um burro mesmo né. Quer dizer, não está atrás da gente não, está atrás do outro carro, olha lá. É muito burro velho, e o meu carro está quase explodindo também. Será que se o meu carro explodir a missão acaba? Diga que não, por favor né. Nossa, olha o ônibus. Carregou o carro da polícia. E eu vou tirar o carro da polícia. Ah, vou tirar nele velho, na moral. Nossa, meu carro vai explodir mano. Eu ainda estou do de cara com os caminhões. Caramba! Eu acho que estamos perdendo ele! Não, estamos não. Relaxa. Bem de boa ainda. Só não pode explodir esse carro, né? Eu falo isso e sai batendo em tudo. Nós não podemos evitar que os fãs saibam o bossa fora da rua! Pegue eles! Meu Deus, que escurva é essa, mano? Niko, eles estão por nós. Nós estamos pegando os carros e estão indo em frente. Caramba, eu vou ficar atrás de mim quando eu paro. Tudo bem. Franky, Niko! Pegue as coisas do tronco e siga-me. Eu tenho uma van que nós podemos usar. Mais bacon! Porra, eu posso pegar. Aca-47, hein? A deusa! Vambora. Nossa, está vindo de todo lado. Caramba! Não tem um colete por aqui, não? O jogo sempre costuma deixar uns coletes escondidos. Vem, eu quero esconder atrás da lixeira, velho. O jogador procurar mais vamos ser até o outro lado. Marude-me, eu tenho um forçador. Não vai fazer um paraíso esconderado por aqui! Não vai... É, o cara está com um colete... Pode estar com um colete tanto que for, mas a Acaia tem um na cabeça mais... No ar, eu estou aqui... Estou aqui velho... Marotei atrás do carro, hein? Mantenha a caixa em um rodando! Temos um policial em baixo! Vem para o deck! Vá para o veículo de fuga e fuja da polícia. É tudo o que eu quero nesse momento, porque olha a minha vida, cara. Vai, 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 vai! Destrói essa bosta! Beleza! Nossa, olha a minha vida! Ai, meu Deus! Beleza, vou tentar ligar aqui para o Francis. Ah, mano, ô Francis! Não adiantou nada matar o Derek, velho! O Francis nunca atende a gente! Tá trolando! Caramba, isso é uma corrida wild! Eu não pensei que eu ia sair dessa! Você é f***ing feliz que você fez! F***ing feliz que todos nós fizemos! Não sei, eu sei, Phil. Eu deveria ter visto eles. Eu estou dizendo que eu tenho muito na minha mente. É isso aí. Eu vou fazer o trabalho! Isso não é um f***ing jogo! Você tem uma vida? Você tem uma mãe? Beleza, mas foi. Eu não acho que eu posso pegar muito mais disso. Vamos levar os caras para o esconderijo agora. Nossa, deu para fazer com essa vida, né? Não se preocupe com as vidas de outras pessoas. Eu não quero pegar uma bolha ou uma espécie de pinho para qualquer outro. Tudo bem, pessoal? A camisa daquele cara ali vai até o joelho, tá louco? Rico, você fez bem para mim. Isso é um f***ing jogo que está acontecendo, mas você está se mantendo tranquilo. Você é um bom earner. Eu tenho respeito por você. Ei, vamos ver se vamos voltar antes de começar a falar assim, não é? Isso não é o fim até que temos o H em um lugar seguro. Isso é ruim! Qualquer vida e clique bem que tem. Em um lugar seguro. THOMAS VAMPA Se eu eu botasse isso aqui, eu ia ficar muito bravo. Eu ia ficar muito bravo. Eu ia ficar full pistola, mano. Tá louco, imagina? Você estupida! Você estupida! Você sabe o que eu estou fazendo! Alguns de nós temos que trabalhar! Ei! Sai da frente! Nossa, eu vou sair levando todo mundo aqui. Mano, sai levando todo mundo, velho. É igual um vassoura o carro, meu. Eu vou poder mudar esse H por um monte de dinheiro. Talvez só mantenha a família Begarino em cima da água. Até mais! Eu vou sair levando todo mundo aqui. Tranquilo, velho. Mais uma missão feita. Quanto que a gente vai ganhar de grana? Doze milão. É, poderia ter sido mais, né, galera. Mas mesmo assim, velho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Já vai deixando aí o like. Já vai se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito ainda, galera. Muito obrigado pelo apoio aí de todo mundo, velho. Tamo junto. Sempre falou. E até o próximo vídeo. Fui!